E vamos almoçar? Oi, gente! Eita, gente! Dia de alimento novo na minha vida, né, filha? Hoje é o dia de quê, filha? Beterraba! Olha isso! A beterraba. Olha! Que bonita essa cor, né? Da beterraba. Muito bonita. E aí? E aí? Vamos pegar uma raspadinha? Que delícia, hein, filha? Cozida, né? Eita, boa essa beterraba, amor. Saborosa. Tá mais saborosa? Tá, né? E aí? Tá mordendo. Tá aplicando o dentinho aí, minha filha? Vamos lá, gente. Vamos comer, hora do almoço. É emocional, gente. Compartilha esse vídeo de alimento novo pra gente chegar a 120 inscritos. Ajuda aí! Antes da virada, 120. Né, filha? Fala pro pessoal. Porque eu tô comendo gostoso, pessoal. Gostou da beterraba? Manda beijo, filha. Manda. Beijo, pessoal. Vou terminar minha alimentação aqui. Vamos lá. Cadê meu papazinho? Vamos pra você. Olha que chegou. Olha que chegou. Olha o papazinho. Manda beijo. Manda beijo.